Olá, bom dia! Estados do Norte e Nordeste vão receber mais de 5 mil concentradores de oxigênio para reforçar o atendimento de pacientes com Covid. Começa o pagamento da segunda rodada do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. E veja também, termina hoje o prazo de declaração de entrega da declaração do Imposto de Renda. Segunda-feira, 31 de maio, Brasil em dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Estados do Norte e do Nordeste vão receber de forma escalonada 5 mil e 100 concentradores de oxigênio para desafogar unidades de saúde com pacientes internados com Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em visita ao sertão pernambucano no final de semana. O Ministério da Saúde já providenciou para toda a região do Norte e Nordeste 5 mil e 100 concentradores de oxigênio. Aqui para Pernambuco são 148 concentradores. A questão da distribuição e da logística de distribuição do oxigênio é uma questão complexa e há uma carência de cilindros. Mas estamos apoiando aqui a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais com cilindros para que não haja falta desse insumo. O Brasil vai antecipar a vacinação de profissionais da educação e da população em geral com a idade entre 18 e 59 anos. Mas a aplicação das doses para os grupos prioritários deve ser mantida. Os profissionais de educação serão vacinados seguindo uma ordem pré-estabelecida por categoria, tendo início pelos que trabalham nas creches. Inicia-se por trabalhadores de educação de creche, depois pré-escola, ensino fundamental, ensino médio profissionalizante e EJA. E na sequência os trabalhadores de educação do ensino superior. Na sequência será iniciada a imunização de outras categorias profissionais, como trabalhadores de transporte coletivo, de limpeza urbana e caminhoneiros. Os municípios que conseguirem vacinar esse público prioritário poderão dar início à imunização da população geral, com idade entre 18 e 59 anos, começando dos mais velhos para os mais jovens. Para poder promover a vacinação de toda a população brasileira que tem indicação de imunizante. Então a gente já começa por faixa etária, a população geral, a população saudável, que não está em nenhum grupo prioritário, e estendendo então para a população brasileira como um todo essa vacinação. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, modificou a orientação para armazenamento e conservação da vacina da Pfizer-BioNTech. A partir de agora, o imunizante poderá ser refrigerado de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias. Esta faixa de temperatura é a mais comum na rede pública de saúde. Antes, a dose deveria ser aplicada em até 5 dias após a chegada do imunizante nas salas de vacinação. É uma notícia muito boa, que nos permite concluir a possibilidade de interiorização da vacina Pfizer. Então com isso a gente consegue atingir todos os municípios brasileiros com esse imunizante. Vamos saber agora como está a vacinação no Brasil? Os números aparecem aqui no nosso telão, já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. 96.954.000 doses. Desse total, 67.088.000 são as doses aplicadas. As pessoas que foram vacinadas com a primeira dose somam 45.079.000 e 22.08.000 pessoas já receberam as duas doses da vacina. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é alvo de operações nas rodovias de todo o país. Até a última sexta-feira, 70 menores foram resgatados e mais de 120 pessoas foram detidas em ações da Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que apresentou os números das operações Parador 27 e Onesca 4. O Ministério da Justiça apresentou balanço de ações integradas no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Operação Parador 27 é realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio das polícias militares nos estados. Já a Operação Onesca 4 acontece nas rodovias federais. A maioria dos abusos ocorre em áreas urbanas de capitais. Principalmente em postos de combustível, que representa 44% desse número dos 470 pontos críticos. O Ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que o combate à exploração infantil é prioridade do governo federal, com ações integradas a outras pastas. Está decretada a guerra contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, por parte do Ministério da Justiça. A partir de agora eu peço e conclamo a todos os policiais brasileiros que se envolvam nisso. O abuso sexual de crianças se dá em diversos espaços, se dá lá na rede, lá na internet, se dá dentro de casa, se dá na rua. Casos de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo telefone Disque 100. A ligação é de graça e pode ser anônima. O serviço funciona 24 horas. E para reforçar o enfrentamento ao racismo e ao preconceito no país, o governo federal conta com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 93 cidades já aderiram. O SINAPIR é um instrumento fundamental para garantir políticas de promoção da igualdade racial em todo o país e superar o preconceito e as desigualdades étnicas. Mas para que essas políticas cheguem a quem precisa, é necessária a adesão de estados e municípios, como a cidade maranhense de Afonso Cunha. A importância da adesão é você levar para o seu município ferramentas que vão promover ações e fortalecer as nossas campanhas de igualdade racial. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos iniciou uma campanha nacional para incentivar estados e municípios a aderirem à política pública. O Estatuto da Igualdade Racial institui o SINAPIR como uma das principais ferramentas para a promoção da igualdade racial e enfrentamento a toda forma de discriminação, racismo e preconceito. Com adesão ao SINAPIR, o município pode ter acesso a vários benefícios, entre eles a capacitação de gestores públicos em políticas de promoção da igualdade racial executada pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento e concorrer à bonificação de até 50% de pontos nos editais anuais da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O papel do gestor de promoção da igualdade racial é essencial, uma vez que possibilita a operação do sistema respeitando a regionalização cultural do nosso país. Mudando de assunto, atenção contribuinte, o prazo para a declaração do Imposto de Renda termina hoje às 11 horas e 59 minutos da noite. O secretário especial da Receita Federal, José Tostes, falou sobre o assunto neste domingo para o Programa Brasil em Pauta, aqui da TV Brasil. É importante que façam o preenchimento das suas declarações e entreguem dentro do prazo. Para isto, este ano nós temos algumas inovações importantes para facilitar esse trabalho. A Receita já há algum tempo criou a declaração pré-preenchida, que é uma forma de oferecer ao contribuinte todas as informações que já antecipadamente a Receita dispõe sobre a declaração do contribuinte. Então, as informações prestadas pelas fontes pagadoras, pelos empregadores, as informações prestadas pelas instituições financeiras referentes a contas bancárias e aplicações financeiras, investimentos, as informações prestadas pelos hospitais, clínicas e contribuintes individuais que prestam serviço de saúde, tudo isso agregado é oferecido como uma declaração rascunho pré-preenchida ao contribuinte, que ele pode apenas complementar e já recebe quase tudo pronto. Segundo o último balanço divulgado pela Receita Federal, foram entregues mais de 27 milhões e meio de declarações de imposto de renda. Quem perder o prazo paga multa. O valor mínimo é de cerca de R$ 165, mas pode chegar a 20% do valor do imposto devido. O Brasil registrou recorde no volume de cargas transportadas por cabotagem, que é a navegação entre portos dentro de um mesmo país. Estudo da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mostra o maior crescimento dos últimos 10 anos, com destaque para as hidrovias da região norte. O transporte de cargas por meio de hidrovias teve um crescimento no país de mais de 10% nos primeiros meses de 2020, em comparação com 2019. No total, foram quase 40 milhões de toneladas transportadas no período. É o maior volume nesse tipo de navegação desde 2010. Os dados são do estatístico aquaviário produzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Esse é um indicador importante, porque ele combina a distância percorrida no transporte de carga com a tonelada útil transportada. Então, ele é, de fato, muito útil para avaliar a evolução do setor aquaviário, comparar diferentes modalidades de transporte e subsidiar políticas públicas. Pelo estudo, o corredor hidroviário do norte teve o maior destaque. Nos últimos anos, a movimentação de grãos e de combustíveis líquidos vem contribuindo de forma considerável para a evolução do setor no país. Muita satisfação de ver esse incremento na utilização do Arco Norte. A gente sabe que é uma região com potencial ainda enorme, então é muito provável que a gente vá ver isso subindo ainda mais nos próximos anos. É assim que a gente espera. Começam hoje as inscrições da primeira etapa do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas para Profissionais que se formaram no exterior e querem exercer a medicina no Brasil. O prazo vai até 11 de junho. As provas serão aplicadas no dia 5 de setembro. O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda ou bem permite a redução da jornada ou de trabalho ou a suspensão temporária do contrato. As regras para o pagamento da segunda rodada do bem saíram na última sexta-feira. Renata é dona de um spa de sobrancelhas em Fortaleza e diz que a adesão ao bem foi fundamental para que a empresa continuasse de portas abertas. O fato da gente ter um subsídio governamental para ajudar no pagamento de salários dos funcionários é fundamental para que a gente possa continuar operando. Paula é uma das funcionárias da Renata e conta que não teve dificuldades em celebrar o acordo para redução da jornada de trabalho. Foi muito simples. A empresa nos apresentou um documento e assinamos concordando com a redução. A complementação de 25, 50 ou 70% do salário do trabalhador é paga pelo governo federal. Os acordos podem ter até quatro meses de duração. O valor do benefício é calculado com base nas informações salariais do trabalhador dos últimos três meses e no valor do seguro-desemprego. As parcelas podem variar entre R$ 261,25 até R$ 1.912,03. Ao todo, o trabalhador poderá receber até quatro parcelas. A primeira é paga no prazo de 30 dias, contados da data de início da vigência do acordo. Preserva empregos, garante estabilidade e dá a nós um período de fôlego para superar essa crise tão drástica que o Brasil passa. O novo bem já tem mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores participantes e quase 2 milhões de contratos celebrados. Segundo o Ministério da Economia, até aqui houve mais acordos de redução de jornada do que de suspensão do contrato de trabalho. O que na avaliação da pasta mostra que as empresas estão retomando as atividades. São comprovações efetivas de que o mercado de trabalho está sendo bem tratado e que há, sim, um esforço conjunto nacional no sentido de preservação de empregos. O dia fica por aqui, uma ótima segunda-feira para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto